Passo a semana do bando E o santo que me protege é o negro do pastoreio Esta é a vida de um peão Bem caboteiro, botando e dando mangaço No estilo bem campeiro, vivendo de pago em pago Xanguiano em campo rodeio Não nasceu nenhum cavalo que me quebre pelo meio Não nasceu nenhum ventena que me quebre pelo meio Vou encharcar o bar de cacho E depois vou pro rodeio Num estilo abagulado Danço bem sol, panangueiro Esta é a vida que eu gosto Pois eu me criei assim E nunca falte uma gina Que não olhe para mim E nunca falte uma gina Que não olhe para mim Passo a semana do bando Cavalo alheio Levando o golpe quebrando Queixo no meio Pouco me importa quando Sinto os meus arreios E o santo que me protege É o negro do pastoreio E o santo que me protege É o negro do pastoreio Esta é a vida de um peão Bem caboteiro, botando e dando mangaço Com o estilo bem campeiro Vivendo de pago em pago Xanguiano em campo ao rodeio Não nasceu nenhum cavalo Que me quebre pelo meio Não nasceu nenhum ventena Que me quebre pelo meio Vou encharcar no bar de cacho E depois vou pro rodeio Num estilo abagulado Danço bem sopanangueiro Esta é a vida que eu gosto Pois eu me criei assim E nunca falte uma gina Que não olhe para mim E nunca falte uma gina Que não olhe para mim Música